Moradores, parceiros da rua Moacir Sobral, aqui pertinho da gente, encolado com a gente, bairro Cidade Nova, região norte de Aracaju, sofrendo uma barbaridade e tem vários anos com uma rua completamente sem estrutura. A coisa é horrorosa, na verdade, nem parece que eles moram numa rua. Chamar de rua é só jeito de dizer, é uma rua, não é bem uma rua, um verdadeiro absurdo, caos total, vergonha. Lucas Moura foi até lá ouvir o apelo do povo, fuleiragem, balança aí. Nem parece, mas esta é a rua Moacir Sobral do bairro Cidade Nova. Para que você possa se localizar, lá embaixo está a Avenida A. E é esse trajeto que a população tem que fazer todos os dias para entrar e sair de casa. Isso aqui, gente, repito, é uma rua. Os moradores, claro, pedem melhor estrutura para que possam seguir suas vidas, para que possam ter dignidade. Muitos deles estão aqui reunidos e vão conversar conosco a partir desse momento. Vou começar conversando com o senhor, que inclusive está sentado aqui, porque quase passa mal no momento que estava subindo aqui. A gente tem as imagens que o senhor veio logo sentar, estava respirando ofegante, porque é difícil subir isso aqui todo dia, né? É difícil, fica muito difícil aqui, porque realmente não tem estrutura, né? Aí fica mais difícil para o doente subir, né? O senhor é doente, qual é a doença que o senhor tem? Problema de coração. E por sinal, por esses dias, eu já vou fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia esses dias? Esses dias, entendeu? Toda vez que o senhor tem que sair e voltar para casa, o senhor passa mal? Passo mal. E a rua não tem estrutura? Tem estrutura. O senhor mora aqui nessa rua há quanto tempo? Tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos? Mais de 40 anos. E há mais de 40 anos é assim? Não passa desse tipo de coisa, é dessa coisa mesmo que vocês estão vendo. Ninguém faz nada? Nada, não vejo ninguém fazer nada. Vem um, chega aqui e tal, fala uma coisa, fala outra e não vê nada. Instalaram energia elétrica, tem serviço da água da Désio também, né? Tem, tem, tem. Isso aí foi o Désio e a energia, quem colocou a energia. Agora saneamento básico e a melhor estruturação da rua, ninguém faz? Ninguém faz. Um matagal desse aí, perigoso, é rato, é cobra, criança vai passando aí, até a gente mesmo, gente velha, vai passando aí, aí a cobra vem dar um bote aí, aí fica nesse estado que tá, né? Conversar aqui com o Marcos também. Marcos, você mora aqui há menos tempo, né? Eu moro aqui há 32 anos. Há 32 anos, é um pouco menos de tempo, mas é tempo também. É, é muito tempo. E aí é esse aqui, esse aqui mesmo, daí não melhora. Ou seja, praticamente você se criou aqui? Se criei aqui, da casa dos meus pais daqui, aqui é a casa dos meus pais, minha mãe me fez embora, me deixou aqui. Então, aí saía, ah, o Léo aí, do jeito que fica. Tem 200 anos que isso aqui não melhora, pronto. Como é que você se sente com isso, Marcos? Isso aqui é indignação, né? Chato demais, né? Porque se a gente não limpar, eu, ele, o outro vizinho, pra limpar essa rua, ninguém vem. Quando vem, de vez em nunca. Eu fiquei sabendo que até a rede de esgoto que tem aqui, uma rede de esgoto improvisada, foi vocês que fizeram? A gente faz aqui, 24 horas aí, jogando água aí, não para, não para, não para. Se vocês não mexerem, não fizerem alguma coisa, não... A gente fica no Matagal, dentro do Matagal. Vocês estão abandonados? É, praticamente. Obrigado, Marcos. Eu vou mostrar aqui a situação, como estão mostrando, pedi licença a vocês aqui, para mostrar, porque, de acordo com os moradores, é até interessante que a gente mostre. Nós temos aqui a água do esgoto, que sai das casas, correndo nas portas. A gente observa aqui a tubulação do encanamento do esgoto. Joga o esgoto direto na rua, é um córrego que corre pela rua com o esgoto. Mas, de acordo com os moradores, esse ponto aqui, onde está minando água, o meu cinegrafista Jefferson Horta mostra para a gente, é um ponto em que é um cano da Dezo, há um cano da Dezo que está rompido. E essa água que está descendo é água limpa, a água da tubulação da Dezo. Ou seja, nem para consertar o cano com água limpa, com água boa, a Dezo passa por aqui para poder resolver a situação. É realmente muito complicado. Com a palavra às autoridades, Lucas Moura, de volta ao estúdio. Complicado, hein, Lucas? Aí, ó, é isso aqui, ó, complicado. E outra coisa que você disse, Lucas, chamar isso de rua, pelo amor de Deus, não tem estrutura nenhuma. O pessoal vira as costas para uma situação feita essa. Nós procuramos a Dezo sobre essa reclamação de moradores em relação à falta de saneamento básico na rua. Nos foi informado que não há uma previsão para a solução do problema. A relação, em relação à falta de pavimentação mostrada ali pelo Lucas, não tem estrutura nenhuma, não é só pavimentação, é a rua em si, né? A EMURB informa que ainda não possui projeto para a implantação da infraestrutura na rua Mocer Sobral, no bairro Cidade Nova. É o que eu falei, aliás, não é palavrão não, viu? Ao contrário do que alguns e outros pensam aí, fuleiragem, pelo contrário, fuleiragem é isso. É essa esculhambação, essa imoralidade. Isso sim é um palavrão. Essa é uma imoralidade, essa situação. Você é doido? 12 horas e 16?